O vendaval e a chuva de granizo durou cerca de 20 minutos. Foi o bastante para causar prejuízos em diversos pontos da cidade. Em Caravajo, as pedras danificaram as hidraças da Igreja Velha e do Santuário. A Capela das Confissões também foi atingida. Nesta manhã, o local mostrava o que a força do vento ocasionou. Além dos cacos de vidro, era possível ver a imagem de Nossa Senhora de Caravajo danificada. Este trecho da estrada, que liga Caravajo a São Marcos, praticamente desapareceu. Ao invés de asfalto, muitas folhas. Eucaliptos, pinheiros e os fios de energia também foram derrubados com a ventania. Um raio destruiu a casca desta árvore. O primeiro distrito teve um dos maiores índices de prejuízos. Em São Marcos, vizinhos se encontraram para relatar o ocorrido em cada propriedade. O raleio das ameixeiras seria realizado nos próximos dias. Já os parreirais estavam na fase de brotação. Nesta manhã, o produtor da Artura fez um levantamento dos estragos. Mas foi na uva. Na minha era rosa, acho que foi 70% da uva. Foi perca. As ameixas italianas também, acho que foi 70% da minha queda. Isso representa quantos hectares aqui na propriedade? Eu tenho quatro hectares de pareira e tenho os dois de ameixa. E não tem recuperação? Olha, é difícil. É difícil. Primeira vez que estou com 49 anos. Primeira vez que... Foi tão forte aqui? Foi tão forte, sim. Quantas pessoas dependem dessa produção? Tomou eu, a minha esposa e a Júlia, a filha. Vamos tocar para frente. Vamos ver. Vamos ver o que vão sobrar. Plantar uns tomates. Tocar para frente. A noite foi de muita angústia para o casal Brustolim, que recorreu à proteção de Nossa Senhora. Adriana, esposa do seu Ivo, recorreu à Nossa Senhora de Caravaggio para proteger aqui a residência do casal. Porém, a santa que foi colocada aqui na sacada acabou sendo jogada contra a parede e ficou em pedaços. Eu tenho muita fé, acredito em Deus, acredito na Nossa Senhora de Caravaggio. E naquele momento, eu optei a colocá-la aqui de fora que protegesse, né? E coloquei as nossas plantações, enfim, todas as pessoas que estavam passando por esse temporal, que ela olhasse por nós, né? Intercedesse junto com Deus. Que eu acredito muito em Deus e em Nossa Senhora. E ficaram refugiados no porão, na casa. Sim, no momento sim, porque o barulho era imenso, era muito forte no telhado. Então, a gente optou de ser o porão que fique mais silencioso, né? E do medo também, né? A gente ficou com muito medo. Até eu tenho meu filho de 10 anos, ficou muito emocionado, chorou. Então, eu procurei tentar confortá-lo, né? Também ele, para ele não ficar assustado também com esse temporal. Há 10 anos, o casal cultiva pêssegos. Nesta manhã, os familiares ligavam preocupados. Eu vejo bastante, pai. Tá, 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 vamos ver o que vai dar, pai. A coisa assim, foi de assustar. Brustolin se apavorou quando viu os estragos. Parte do telhado do galpão foi arrancada. Os pés de pêssego também não foram poupados. Olha, pêssego tem uns 3 hectares aqui nesse pedaço. Mas tem um pedaço de caque também, que é encostado, que eu perdi também, penso eu. Que, no jeito que tá, tá, acho que 100%, porque a gente vê que pelo que tá ali, a pareira também, tem uma pareira também, de um hectare, hectare e pouco. E acabei perdendo tudo. Eu penso que a expectativa que tem agora, tanto no pêssego que na pareira, é... Vamos confiar em Deus, vamos tentar lutar pra ver se sobrar alguma coisinha pra nós viver, né? E no caso do pêssego, não tem recuperação? Não, não penso eu que não, porque o pêssego que tem uma batida, ele não... Não tem mercado, ele não tem mercado. Ele não aguenta, mesmo com os tratamentos que tem, mas ele não aguenta. Então, é perca total. Eu acho que pêssego não vai sobrar, não. Nada. E ainda aquela batida que não tá tão aparente, também pode prejudicar? Na hora da colheita, ele não... A gente já tem experiência, porque pra mim nunca aconteceu, mas... A gente tem experiência nas outras localidades que aconteceu, que eu acompanhei, e a gente vê que ele não aguenta. Na hora da colheita, ele não aguenta. Mesmo tratando bem, ele não aguenta. Então, o pêssego, acho que pra mim, foi 100%. Nunca tinha acompanhado uma coisa igual. Já vi na TV, mas aqui nunca tinha visto. O levantamento de perdas na cidade ainda não foi concluído. Os números devem ser apresentados nesta quarta-feira.